A Bita, fala aí. É verdade. Olha que legal que aconteceu. A Amanda Jéssica mandou o seguinte. Agora vou deixar Deus agir na minha vida para que haja plena transformação. Vou dar adeus ao orgulho. Olha que legal. Ficamos felizes em saber disso. Porque realmente esse é o propósito do nosso programa. Agora, o orgulhoso dá adeus ao orgulho. Não estou dizendo da Amanda, não estou dizendo até da gente, dos nossos pequenos orgulhos. Porque é difícil falar de todo mundo. Tem que começar da gente aqui também. Porque tem muita coisa que a gente vai refletindo aqui. Chega em casa, meu filho. Tem que lembrar de ponto a ponto. Porque pregar para a multidão, falar para a multidão é muito fácil. O problema é viver na verdade aquilo que a gente fala aqui. Então nós devemos quebrar os nossos orgulhos aqui, dos pequenos que sejam. Uma pessoa de destaque, Pastor Guerra. É mais difícil de quebrar o orgulho do que uma pessoa que está no anonimato? É mais difícil. É, sofre mais. Porque uma vez um senhor ligou para mim e ele falou assim, eu estou querendo desabafar aqui, mas eu quero que você só me ouça não vou falar meu nome, não fala nada, não me dá conselho nenhum. Você vai só me ouvir. Eu fiquei uma hora ouvindo o cara. E ele falou assim, só no final ele falou assim, não posso saber porque eu vivo dentro da família e não posso dar satisfação e nem saber que eu liguei para o senhor. Muito obrigado, desigou o telefone. Nem o nome dele eu não sei. mas ele desabafou. Ele era um cara assim, um cara rico, de uma família rica, pelo que ele falou comigo. Tinha até vontade de ir a uma igreja, mas ele falou assim, o que vão pensar de mim, eu numa igreja? O que vão pensar? A satisfação que eu vou ter que dar aqui, o que eu vou aguentar aqui na minha família, para você ver, até onde chega o orgulho da pessoa. porque ele estava bem firmado naquele orgulho dele. Ele falou até de pessoas famosas e a gente tem vários casos, pessoas que acabaram mal. Tancredo Neves falou que nas eleições, ninguém me tira deste lugar. Nem Deus me tira. Nem Deus me tira. E ele não chegou nem a tomar posse. Titanic. Ninguém derruba, ninguém atunda. Nem Deus. John Lennon. Falou que ele era mais famoso do que Jesus Cristo. E morreu do jeito que morreu. Então a gente tem várias situações, né? De desafio. Esse fim do orgulhoso. E eu acho que a fama também, não só o dinheiro, disse aqui do dinheiro, mas a fama também contribui para que a pessoa se torne mais orgulhosa. Porque a fama, uma vez conquistada, é muito difícil a pessoa abrir mão dela. É difícil. É difícil. É complicado. Justamente por esse orgulho. A gente, assim, eu especificamente tive algumas experiências, assim, poucas, com algumas pessoas, assim, de destaque na mídia. E aí toda uma questão, assim, de preocupação com, sabe, com exposição, quer ser atendido em um lugar diferenciado. Desde a primeira vez que isso aconteceu, depois eu fechei sobre isso, sabe? Eu disse, se você quer, vem até onde eu estou. Não é? Porque, assim, fazer atendimento VIP, ou seja, ir num lugar que os outros não vejam, não saibam. Assim, eu tenho minhas restrições. Eu entendo, assim, a exposição de algumas pessoas e tudo mais. Tem momentos até que, direcionados por expressão, você tem que saber, né? A gente tem que estar sensível à direção de Deus. Não quer dizer que... Mesmo porque o primeiro passo a pessoa ia tomar. É, exatamente. A gente procura dar um, assim, estar aberto, mas eu trabalho muito nessa perspectiva de que a gente tem que estar aberto. Se eu preciso, eu quero, eu tenho necessidade, eu tenho que tomar iniciativa. Só isso. Eu quero saber esse exemplo. Já observou pessoas que você relacionava antes, tranquilas, e depois que a fama veio mudar ou assim? É, mudou. Como você observa isso? Eu vejo que tem situações que tem que ser resolvidas a tratar dentro do seu coração. porque a pessoa mudar só porque hoje, por exemplo, ela está, talvez, na mídia, ou está exposta, ou se tornou uma pessoa de destaque, agora é uma pessoa pública. Eu, assim, eu admiro pessoas que mantêm a mesma simplicidade. Não tem como você evitar. É verdade, porque a pessoa vai ser assediada, a pessoa vai ser... A gente sabe que isso não é fácil, quem vive disso. A gente vê os jogadores de futebol, a gente vê alguns... Pessoal da área da música. Enfim, existe um assédio, mas eu percebo que a pessoa, o coração dela tem que manter o mesmo coração. Coração sensível, aberto, para as pessoas, não fazendo discriminação. agora a gente sabe que a fama, a questão da popularidade, acaba trazendo alguns mecanismos que a pessoa precisa. De defesa instantânea. Isso é natural. Pastor, a gente falou hoje sobre o livro de Tiago, no capítulo 2 ali, onde a gente vai falando, Tiago, falando sobre a fé sem obras. Ele dá uma cajadada na nossa linguagem de hoje, dizendo sobre essas pessoas que despedem, as pessoas que estão famintas, necessitadas, simplesmente como oração e Deus abençoe. Onde que eu quero chegar? A gente sabe que hoje tem uma moda, dizendo que não se deve dar dinheiro a ninguém, que o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Mas na grande verdade, muitos se encobrem o orgulho de não poder realmente dividir o que tem, o dinheiro que tem. Às vezes tem pessoas com uma conta gordíssima, com uma poupança ali, que a pessoa vai usar ali na quinta geração dela, se ficar sem ninguém trabalhar, na quinta geração, sustentaria tranquilamente. E as pessoas estão necessitadas, mas essa ideia, não dou dinheiro porque vai deixar mal acostumado. Eu acredito que existem momentos que realmente você deve ensinar a pessoa de uma maneira diferente, comprar o que é necessário e não entregar o dinheiro na mão. Mas você acha que esse apego desesperador pelo dinheiro, dizendo assim, olha, eu sou seu amigo até o ponto que entra no negócio. Porque a gente sabe diversas amizades que são quebradas, amizades de 20 anos, 30 anos, por causa de dívidas às vezes de 500, 300 reais, se não falar de 50 reais ou do café que tomam. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do dinheiro motivado com orgulho. O dinheiro, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os malhos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, ou seja, o que ele representa para você? Porque, na realidade, o dinheiro, ele vai trazer benefício? Traz benefício. É óbvio, não tem como a gente negar que não traz benefício. Mas onde está o seu coração? Se o seu coração está no dinheiro, existe um grande problema. Porque o Senhor Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. É muito claro. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, se existe ali um outro Deus chamado Mamon, que está sentado no trono do seu coração, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ou seja, você desenvolveu, então, um relacionamento completamente idolátrico. E aí tem um grande problema. ou seja, você honrar a dois deuses, dois senhores, não tem como. Ou o seu coração pertence a um ou pertence a outro. Então, na realidade, o que o dinheiro possibilita às pessoas? Facilidade de adquirir todas as coisas, de se deslocar, de comprar, de possuir, de influenciar, de manipular. Então, tem muitos poderes que o recurso, ou seja, que o dinheiro possibilita. E a gente percebe que o Senhor não está nisso aí. Ele não se agrada disso. Então, na realidade, ou seja, onde está o seu valor? O teu valor está nas coisas ou está nas pessoas ou está, ou seja, no Senhor? Ou seja, quem você é? Então, quando nós entramos aí nesse processo e colocamos o nosso coração no dinheiro e o amor a ele, isso, obviamente, vai trazer muitos problemas relacionais. Você vai se tornar uma pessoa, muitas vezes, mesquinha, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que não consegue confiar nos outros e perde a perspectiva. às vezes, do nosso lado, as pessoas, eu toco nesse assunto porque isso também acontece com o pobre também. Muita gente falou isso aqui, inclusive, a gente falou inclusive aqui. Mas você pega uma pessoa que tem muito... Pobre e orgulhoso, É, a gente fala até que na favela a gente vê muito pobre e orgulhoso. Mas a gente fala de um rico, às vezes, o amigo dele passando uma necessidade calamitosa e a pessoa segura o dinheiro e não faz. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui e você já some com a resposta desse aqui também. A Jana Araújo diz assim, Olá, paz, graças e paz. Meu nome é Jana, sou de Nova York. Se a pessoa põe o eu em tudo, além de ser egocêntrica, isso é orgulho ou altivez? Pessoa que fala de muito dela mesmo. Eu, sempre coloco eu, chama-se egocentrismo. Também é um tema que a gente vai colocar aqui no ano. Vamos trabalhar. O egocentrismo é isso, ou seja, tudo está em volta do eu. Eu sou a pessoa mais importante, eu sou a pessoa, é fácil a gente perceber. Não consegue citar um exemplo sem o exemplo dele. Isso, é fácil a gente perceber alguém que está vivendo essa realidade, porque de 20, 30 palavras que ela fala, o eu está em 10. Entendeu? Isso é fácil da gente perceber. E o egocentrismo é justamente isso, ou seja, é o meu benefício para eu me beneficiar, ou seja, para eu me sentir realizado. O que eu fiz, porque eu fiz, meus interesses. Meus interesses. Então, ou seja, quem está sentado no trono? Jesus não é, com certeza que não é. Então, é o eu que está lá, sentado. Jesus até faz parte da sua vida, não é? Mas ele não é o senhor da sua vida. E essa é a diferença. O nosso maior desafio para todos nós, ou seja, que o senhor seja não somente o meu salvador, mas o meu senhor. Esteja no centro. Ele esteja no trono, sentado. Eu estou dentro do processo, não tem como eu ficar fora, mas, na realidade, ou seja, o senhor, o que o senhor quer que eu faça? Sobre essa questão, o que eu devo fazer? Ou seja, qual a melhor atitude? Qual é a minha postura? Eu tenho que me submeter? Não tem? Ou seja, ele é o senhor, consultor disso tudo. Mas eu ia te falar, usando o exemplo, para mim, que eu vejo a respeito do rico, que é justamente a questão de Zaqueu. Eu tenho aprendido, assim, Deus tem estado muito no meu coração, já faz algum tempo, nesse texto, do cego de nascença, de Jericó, Bartimeu, e com Zaqueu, que ele se correlaciona. E é interessante que Zaqueu, ele era, assim, ele era temido, porque ele era o chefão dos cobradores de impostos, ele era rico, ele era da alta sociedade, ou seja, tinha dinheiro, ele estabelecia os valores das taxas a serem cobradas, dos impostos, então era uma pessoa odiada pela população. E, de repente, ele enfrenta a sua própria debilidade, ou seja, sabe, queridos, só um parênteses aqui, uma das coisas mais fortes na nossa vida é nós sermos curados de nós mesmos. Esse é o maior desafio. Você falar sobre cura interior, sobre restauração, sobre libertação, disso tudo, para mim, o mais difícil, o mais desafiador para a minha vida mesmo, e para você, é nós sermos curados de nós mesmos. Sabe, porque é quando a gente enfrenta as nossas fraquezas, aí está o maior desafio da gente poder encarar as situações. e aqui eu vejo, por exemplo, o Zaqueu. Zaqueu se deparou com uma multidão e ele não conseguiu enfrentar a multidão. O que ele fez? Ele buscou um subterfúgio, ele subiu na árvore. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho de menos na minha vida, a tendência é de eu compensar. O que ele teve que fazer? Ele teve que compensar a sua própria pequenez. Ou seja, sabe, esse é o maior desafio para mim, para você que nos assiste, para nós que estamos aqui, e nós enfrentarmos as nossas pequenezas, ou seja, as nossas debilidades. E aí eu vejo alguém que não estava nem aí para a multidão, ele, Jesus se convida para entrar, ou seja, na sua casa, esse ar com ele. E aí, a partir daquele momento, a Bíblia não relata o que aconteceu ali, mas pelo fato de estar ceando e fazendo aquela alimentação ali com o Senhor Jesus, ele levanta daquela mesa e diz, eu decido, eu escolho dar metade de tudo que eu tenho. Parece que naquele momento, os olhos da sua alma foram abertos. Não esses olhos naturais, mas os olhos do seu coração. E os olhos do seu coração foram abertos, ele percebeu, existe pobre aqui do lado, existe mendigo, existe gente pobre aqui do lado. Então, o que aconteceu? Ele decidiu, ele escolheu dar metade de tudo que ele tinha para quem? Para os pobres. Então, sabe, queridos, uma das coisas mais tremendas da nossa vida que precisa acontecer é quando os olhos do nosso coração são abertos. Quando os olhos do nosso coração são retirados essas vendas e a gente começa a perceber e ver com os olhos de Jesus que as pessoas estão carentes, que têm necessitados, que têm impedintes nos sinais aqui do trânsito, que tem pessoas dormindo abaixo das maquizas dos prédios, que tem pessoas que estão sendo violentadas. Quando nós percebemos e olhamos com os olhos do coração, tudo é diferente. Ou seja, a minha casa continua a mesma casa, mas eu vou ver a minha família com outros olhos. A minha igreja é a mesma igreja, mas os olhos com que eu vejo a partir de agora vão ser diferentes. Ou seja, o meu trabalho é o mesmo trabalho, é o mesmo chefe, são os mesmos colegas de trabalho, mas quando os olhos do meu coração são abertos, ou seja, a minha visão é mudada, ela é transformada. E eu percebo que isso precisa acontecer conosco. nós saímos do mesmismo, ou seja, do nosso egocentrismo, do nosso pequenez, e a gente permitir que os nossos olhos, sabe, eles venham mais distante, além, além da ponta do nosso dedão, nosso coração precisa ser aberto. Os olhos do nosso coração precisam ser curados da cegueira espiritual, da cegueira, sabe, do imediatismo, do sistema fast food, do imediatismo, eu quero para hoje, eu quero que Deus responda agora, eu estou precisando agora, tudo tem que acontecer agora. Não é assim.